Olá, para você que chegou agora nesse vídeo e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva no canal, porque toda semana eu coloco conteúdos aqui para ajudar na sua expansão de consciência e na sua cura emocional. E para você que já acompanha meu trabalho, já está inscrito no canal e está toda semana aqui. Gratidão imensa sempre, gente, gratidão mesmo. O tema de hoje foi sugerido por uma querida que acompanha meu trabalho, ela entrou em contato por e-mail e pediu que eu falasse sobre a rejeição, as dificuldades de lidar com a rejeição. A rejeição é um dos sentimentos negativos mais pesados, porque ela coloca em jogo o nosso próprio valor. E é muito difícil carregar esse fardo da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, rejeitado. Em grau menor ou maior, todos nós acabamos vivendo uma experiência aqui, outra experiência ali, que vai marcando na vida. Mas afinal de contas, de onde vem esse sentimento que chega de forma avassaladora e que vem trazendo situações que muitas vezes se repetem nas nossas vidas só para confirmar aquele sentimento que já existe lá e acabar se potencializando. De onde vem? Bom, o que eu vou falar aqui são possibilidades. São casos que na maioria das vezes estão relacionados, mas não existem regras, porque a gente está falando da mente e do comportamento humano que existem imensas variáveis, ok? Normalmente, a primeira experiência com a rejeição começa na gestação. Então, é preciso olhar para como foi a sua gestação e depois também na infância, como foi as experiências que você viveu na infância. Muitas vezes, sem perceber, as mães, nós mães, e eu me incluo nessa junto, porque eu sou mãe e também cometi alguns deslizes, algumas coisas que não precisavam ser dessa forma por falta de consciência, né? Então, nós mães erramos muito, em grau menor ou maior. E começa pelo desejo do sexo A ou B. E sem saber que, de repente, aquele bebê já está com o sexo gerado, fica ali falando minha menina, sendo que já tem um menino lá dentro, ou vice-versa. Ou então, são pessoas que não estavam preparadas, não tinha nada planejado e surgiu uma gravidez de forma inesperada. Isso causa um susto num primeiro momento. Muito se deve ao fato de como foi o ambiente em que você cresceu. Muitas vezes, brigas entre o casal, entre os pais, lares disfuncionais, ou que uma das duas partes ou as duas partes não estavam disponíveis emocionalmente para amparar aquele filho na segurança, na proteção e no apoio necessário para que ele cresça saudável emocionalmente. Então, isso também implica. É uma sucessão, é um conjunto de situações, de experiências que vão somatizando, potencializando esse sentimento que vai crescendo lá dentro. Fazendo com que a pessoa sinta percepções em relação a ela mesma, em relação ao mundo, de uma forma equivocada, um pouco destemperada. Bom, mas é preciso entender aqui que a primeira necessidade básica da criança, aquilo que ela necessita, como quase que o ar que ela respira, é a necessidade de vincular-se a esses pais, a essa mãe, a esse pai, de forma afetiva. Sentir que ali ela está amparada, sentir que ali é um porto seguro para ela. Essa é a necessidade número um. E como, em muitos casos, não é assim que funciona, por conta dessas questões que eu coloquei, lares onde tinha muita briga, disfuncionais, onde uma das partes, ou uma ou outra, não estavam disponíveis afetivamente. Então, o que acontece a partir dali? A partir dali, a criança vai começar a desenvolver recursos externos, compensações. Ela vai buscar, de todas as formas, alguma coisa que faça com que ela consiga sentir vínculo, seja com outras pessoas, ou seja, com os próprios pais. Mas ela vai fazer alguns esquemas, como, por exemplo, agradar para ser aceita. Agradar e ser boazinha o tempo todo, para ser aceita, para receber essa aprovação, para receber esse contato de vínculo, de pertencimento em relação àquele lar. Só que, claro, muitas vezes, mesmo a criança agindo dessa forma, se os pais não estão disponíveis emocionalmente, não vai adiantar muita coisa. E o que acontece a partir dali? A criança vai para a vida adulta com essa necessidade de buscar um vínculo a todo custo, de buscar agradar a todo custo para ser aceita ou para receber aprovação. Isso é uma necessidade que está lá dentro dela, latente, porque não foi preenchida na infância. E ela leva embora para a fase adulta. Então, aí acontece as dificuldades de lidar com a rejeição. Enquanto que, para uma pessoa, o término de um relacionamento afetivo, ou casamento, ou namoro, não tem um peso tão grande assim, a pessoa consegue lidar com um pouco mais de equilíbrio e de harmonia, a outra vai para o fundo do poço. A outra pessoa sofre aos montes, ela quase que não dá conta, fica insuportável aquela dor. Por isso, essas diferenças. As pessoas que cresceram com esse vazio, vamos chamar assim, têm mais dificuldade sim, porque ela não tem a referência do que é se sentir preenchida, abastecida naquele lar onde ela cresceu, que ela não teve aquele alimento emocional na medida. Ela não cresceu com esses recursos internos. Há uma perda de referência aí. É complexo, mas se você, de repente, agora começar a relacionar, não sei se vai ter a ver com a sua vida hoje, ou se tem a ver com alguém que você conhece, mas é na maioria das vezes, como eu falei, não vou generalizar porque existem exceções, né? Então, é dessa forma que acontece. E essas pessoas que têm essa dificuldade com a rejeição por conta do seu histórico de vida vão chegar na vida adulta, né? Com essa falta de referência do que é ter um relacionamento saudável. E a percepção que elas levam para essas experiências na vida adulta é de escassez. Mas isso é inconsciente, viu, gente? Não é alguma coisa que seja planejado, que a pessoa esteja fazendo isso de propósito, tá? Não é isso. É inconsciente. Então, ela tem dentro dela a falta, a escassez do afeto, a escassez da aceitação, a escassez da aprovação. E ela vai para os relacionamentos afetivos buscando isso intempestivamente, a todo custo. Agradar para ser aceita, ser boazinha e agradar para receber essa aprovação. Mas o que muitas vezes acontece é que você vai para a vida adulta e se relaciona com pessoas que estão com os níveis de amor próprio, de equilíbrio afetivo, de autoaceitação mais elevados. E quando você chegar nessas pessoas com essa necessidade de ser aceita, de agradar, ser boazinha para se vincular àquela pessoa, para se consolidar naquele relacionamento, essas outras pessoas podem se assustar. Porque elas não vivem essa realidade dentro delas. Elas não têm essa falta, essa escassez. Elas não têm tanto vazios assim. Então, dá essa quebra. As pessoas ficam assustadas e se afastam. Por algum motivo ali, não vai bater a energia. Por algum motivo ali, mais uma vez, poderá repelir essas pessoas. Poderá, viu? Eu não estou falando que isso é 100% dos casos. Existem exceções. Mas por isso, muitas pessoas do nada se afastam e a outra fica... O que eu fiz? Eu não entendo o que eu fiz. A pessoa correu de mim. Eu era tão boazinha. Então, a percepção que a própria pessoa tem é de que ela é boazinha. Que ela está tentando sempre agradar. Mas isso, inconscientemente, ela não sabe muitas vezes de onde veio. Porque o inconsciente se encarrega até de não trazer muitas lembranças para você ter essa consciência de desde quando você começou a agir dessa forma. Porque a pessoa, o outro, ele vai acabar se assustando. É muita entrega e a outra pessoa acaba achando que não vai ter como retribuir. É o equilíbrio do dar e receber. Até tem um vídeo aqui que eu gravei falando sobre isso. Precisa ter um equilíbrio do dar e o receber. O quanto eu estou disposta a entregar e o quanto eu estou disposta a receber. Dos dois lados, para ambas as partes. Ok? E agora, para ajudar com esse peso emocional da rejeição, para ajudar um pouquinho a aliviar essa carga que fica impregnada lá, mandando mensagens de vazios, mandando mensagens de rejeição, de que eu não sou tão boa assim, de que eu não mereço, e várias outras mensagens, eu quero convidar você para fazer um exercício de EFT. A EFT, ela vai ajudar bastante a aliviar essa carga emocional. Mas já reforço aqui de que é necessário, muitas vezes, na maioria dos casos, quando a coisa é mais profunda, procurar ajuda de um profissional. Porque nós, sozinhas, só vamos até onde o inconsciente permite. Dali para frente, se o inconsciente bloquear as mensagens e as lembranças, você não consegue evoluir no processo. Ok? Então, respire fundo. Se você já está acostumada a fazer os exercícios comigo aqui, é só me acompanhar. Senão, você assiste o vídeo e depois volta. Ok? Respire fundo. Procure sentar-se confortavelmente. Coloque o foco nesse sentimento pesado, nesse sentimento que volta e meia vem para a sua vida, que causa medo, angústia, às vezes até pavor, tristezas, que é o da rejeição. Ok? Respire fundo. Pense o quanto você quer se livrar desse peso na sua vida. Tá? E dê uma nota. De 0 a 10, o quanto ela é pesada, e forte na sua vida. No final, você avalia novamente e a ideia é que anota abaixo. Tá? Respirando fundo, vamos bater aqui no ponto do Karatê e você me acompanha. Mesmo que eu sinta esse medo da rejeição, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo da rejeição, eu me aceito profunda e completamente. mais uma vez. Mesmo que esse medo da rejeição atrapalhe a minha vida, eu me aceito profunda e completamente. Solte os braços, continue respirando fundo e vamos começar a tocar nos pontos energéticos. quanta rejeição. Quanta rejeição. Quanto medo de ser rejeitada. Quanta angústia de não ser tão boa assim. Isso tem controlado minha vida. É muito difícil. Eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de ser excluída. Eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de ser rejeitada. E às vezes esse medo toma conta. E quanto mais eu fico com medo, parece que mais eu afasto as pessoas. Pode ser que eu assuste elas. Porque eu tento o tempo todo ser boazinha. Eu tento agradar. Eu tento ajudar as pessoas o tempo todo. E às vezes eu não entendo por que elas somem. Meus relacionamentos afetivos. Muitas decepções. Uma coleção de decepções. E eu cada vez vou tendo mais medo. Às vezes penso em nunca mais me relacionar. Outras vezes sinto uma carência enorme. E não sei mais o jeito certo de me relacionar. É muito difícil se relacionar. Parece que nada está bom. As pessoas são difíceis. As pessoas são complexas. Mas eu gostaria muito de ter um relacionamento. Eu não sei direito aonde eu tenho errado. Até mesmo com os amigos. Às vezes eu me decepciono com os amigos. Mas o que eu posso fazer para mudar tudo isso? E se eu pudesse olhar para a minha história? E se eu pudesse entender desde quando tudo isso começou? Por que essa mensagem na minha mente? Por que esse monte de dificuldades? Por que essa necessidade de agradar? Pode ser que tenha a ver com o meu histórico de vida. E de repente se eu pudesse ir lá atrás. E fazer as fases com a minha criança interior. E se eu pudesse olhar para essa parte minha que ficou sofrida. Para essa parte minha que é a minha criança interior. Que até hoje busca aprovação. Que até hoje pode me mandar essas mensagens de dor. Eu acho que eu posso começar por aí. Me abrindo para a possibilidade de ter uma vida mais leve nos relacionamentos. Respire fundo. Respire fundo. Solte os braços. Mais uma vez. Durante o exercício nós falamos sobre a criança interior. A gente acaba sempre esbarrando nela, né? O importante é que agora você avalie lá no início. Como foi a nota que você deu e agora como você se sente. A ideia é que baixe a nota, que você sinta mais paz interior, mais centramento, um pouco mais de harmonia dentro de você. E que com o passar do tempo, cada vez mais você faça esse exercício para limpar essas cargas emocionais. Mas se para você fez sentido, quando eu falei da criança interior, se de repente você acha que é lá que está a cura necessária para você transformar essa parte sua, para você se abrir para novas possibilidades e oportunidades de relacionamento. Então, não espere, comece curando a sua criança interior, porque enquanto essa parte sua estiver lá dolorida, precisando de ajuda, precisando de acolhimento, sempre vai ter essa vozinha de inadequação, de imperfeição, de falta, de ausência, de carência, de escassez. Sempre vai ter, porque se ela precisa da cura, não adianta só curar o que está na sua vida que surgiu depois. Deu para entender? Se não conseguiu entender, me escreva, mande e-mail, entre em contato aqui pelas mensagens aqui embaixo do vídeo. Mas é muito importante que você leve a sério o quanto isso pode estar impactando na sua vida. Tá bom? Só um aviso antes de terminar o vídeo, aproveite de repente que outubro rosa eu lancei uma campanha só para as mulheres nesse mês, com condições especiais para os atendimentos, tá? Os atendimentos têm 50% de desconto no mês de outubro para sessões individuais comigo online. E também nós vamos ter para o dia 23 da semana que vem, né? 23 de outubro, nós vamos ter uma aula, um grupo terapêutico, onde eu vou abordar a criança interior, a cura da criança interior. De repente, se você ainda não fez nenhum processo com a sua criança interior e você quer começar com essa aula, com esse grupo terapêutico de aprendizagem, de cura coletiva, pode ser uma boa oportunidade. Só que para esse workshop são vagas limitadas, como eu falei, e a inscrição está vinculada à participação. Precisa se inscrever primeiro para daí participar. Não é aqui pelo YouTube, tá? É uma outra plataforma, que é uma plataforma específica para grupos VIPs mesmo, tá bom? Uma boa e ótima oportunidade é você começar com essa parte sua sendo curada, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, meu e-mail, meu site, todos estão aqui embaixo do vídeo. Se oportunize, se permita a dar esse passo, porque você merece, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.